Me tem que me fechar meus olhos Pra tentar dizer o quanto eu quero E qual santo vai alzar Nos dizer o que é pecado Me olha assim de canto e pede Dança, 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 dança Dança pra mim Só vocês agora, vai! Dança, 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 dança Dança pra mim Vamos lá! Dança, dança, dança Dança, dança pra mim Todo mundo dançando pra mim, vai! Dança, dança, dança Dança, dança pra mim No teu azul claro eu procuro um amparo Numa banheira rasa Me amassa a jaqueta, me colhe no colo Me leva a salvo pra casa Já amei o nosso altar, um quarto Que liberdade vai guiar a gente Vem num boi pra ficar no Um beleiro que nos fixa